Galha Azul é nossa! Esta é a rua Catarina em Cote, no Porto das Laranjeiras. A rua é muito inclinada. Com o antipó que existia por aqui, já era difícil para carro poder subir. Agora ficou o pior. Segundo os moradores, a situação já dura mais de cinco meses. Quando chove, se agrava ainda mais. Nos disseram ainda que o prefeito Olisandro prometeu. No dia 1º de abril, conclui a obra. Eu falei ali com o rapaz da obra, qual que era a previsão para terminar isso aí. Ele falou que não tem previsão, porque eles não estão recebendo para fazer o asfalto. Quando chove, assim, eles vêm aqui, dão uma tapeada, né? Mas se cai no fim de semana, que é sábado e domingo, aí fica. Aí o morador vai sair como? Aqui subia a pessoa cadeirante, pessoas de idade na igreja. Agora nem dá para vir mais, olha o barranco que está aí cheio de pedras. Então, e o carro meu já acabou. O para-choque foi, foi aquela proteção do motor ali por baixo, estourou. E eu liguei para o engenheiro da firma, ele disse que era para me ligar para o engenheiro do setor de obras. Liguei para ele lá, ele falou que ia vir aqui, mas até agora não pareceu. Graalha Azul FM E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí